Olá, tudo bem? Meu nome é Acácio Aleluia e sejam muito bem-vindos a este canal. Na aula de hoje, nós vamos buscar entender. Existe algum critério objetivo para dizer se uma música é boa ou não? É só o nosso gosto que vale? Como que funciona isso? Quer saber? Siga-me os bons! Então, olha só. Para a gente fazer essa análise, eu vou estar tocando duas músicas. A parte melódica e a parte harmônica. Eu vou estar tocando a música Wave, do Tom Jobim, a parte melódica e a parte harmônica. E vou estar tocando também a música Pense em mim, na versão do Jorge e Matheus. Então, vamos lá. Então, começando pela linha melódica de Wave. E aí Eu vou estar tocando a música Pense em mim, na versão do Jorge e Matheus. Legal. Então, a parte melódica é basicamente isso. Repete algumas vezes essas partes, tá? Agora vamos à parte harmônica. Amém. Legal. Então, agora vamos à Pense em Mim, na versão de Jorge e Mateus. Primeiramente, a melodia. Amém. Legal. Agora vamos à parte harmônica. Então, galera. Ouviram as duas melodias e as duas harmonias? Vocês vão perceber que eu não cantei. Então, letra não está em discussão aqui. E sim o nível de elaboração das músicas. Gente, não é muito difícil a gente perceber que harmônica e melodicamente a música wave é muito mais rica. Ela é muito mais detalhada. Não é? Basta você, mesmo sendo leigo, olhar a dificuldade da execução. Eu toquei estrofe e refrão de cada uma das músicas. Para que você tivesse noção desse tipo de comparação. Mas você vai perceber que o nível de elaboração de uma música é muito diferente da outra. Não é porque uma tem muitas notas e muitos acordes que ela é melhor do que a outra. É pelo nível de intencionalidade. O cara, ele colocou cada nota em cada lugar que ele queria colocar. E ele colocou de forma intencional. E não de forma meramente, vamos colocar, intuitiva, assim como é a música. Pense em mim. A música Pense em mim, você vai perceber que ela é bem tranquilinha. Pense em mim, que eu tô pensando em você e me diz. Uma melodia bem simplesinha. Não foi pensada, não se sentou e se elaborou aquela melodia. Não se pensou muito sobre os acordes a serem utilizados. A música Wave, ela é uma música referência, uma música sucesso no mundo todo. Enquanto essa outra música, ela é uma música pobre. Tem problema você gostar de música pobre? Eu, particularmente, adoro um monte de música pobre. Sei lá, tinha um carreiro de pardinho. Umas modas de viola. Uns rock and roll por aí, que tem, que eu gosto. Mas eu reconheço que essas músicas são pobres. Gente, lembrando, eu estou falando sobre a música, a harmonia e melodia. Não estou falando sobre as letras, tá? Poesia é uma outra coisa. Se é que letra de música possa ser considerada poesia. Aí é uma outra discussão muito grande também. Pessoal, é muito importante que você também conheça e se esforce para treinar o seu ouvido a ouvir música boa. Música no estilo dessa Wave aqui, tá? Como eu disse anteriormente, não é porque ela tem um monte de notas. Se você pegar esse mesmo compositor, Tom Jobim, ele tem uma música que é o samba de uma nota só. Mas a intencionalidade, o que ele quis dizer, o que ele quis fazer, fica totalmente expresso ali. Foi uma música pensada. Beleza? E não simplesmente fluida, assim. Você pega o violão e começa lá. Estou com sede de amor. E começa, você vai fluindo, né? Você cria uma coisa. Então, olha essa música aí. Samba de uma nota só. Eu vou tocar e cantar, Para você ter noção como que funciona a música e a letra. A brincadeira aqui, a elaboração, está principalmente na letra e na música. Então, vamos lá. Eis aqui esse sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Olha só que legal Existe tanta gente por aí Que fala, fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala E no final não sobrou nada Ou quase nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você E aí a música segue Perceberam que tem menos notas nessa música? Mas as notas foram cuidadosamente colocadas Então, essa é a elaboração Então, olha só Eu, Acácio Tio Acácio Acredito que existam músicas Boas e músicas ruins E que isso possa ser verificado Objetivamente Entendeu? Não é simplesmente o meu gosto Como eu disse anteriormente Eu gosto de um monte de música Que eu reconheço que são Bem simples, né? Mas eu gosto Mas eu preciso de treinar o meu ouvido Porque isso vai melhorar a minha inteligência E a minha capacidade de ouvir música Beleza? De reconhecer a arte Reconhecer a beleza Dessa arte maravilhosa que é a música Deixa eu falar pra vocês Eu não estou sozinho nessa opinião, não Eu estou ancorado em dois caras Muito legais Que eu vou apresentá-los a vocês Agora Primeiramente é o Aaron Copland Que é o cara que escreveu esse livro aqui Como ouvir e entender música Gente, isso é muito importante pra gente Ele vai demonstrar aqui Que não é simplesmente ouvir a música Que não é simplesmente o seu gosto Mas existe sim aspectos objetivos E como que eu reconheço esses aspectos objetivos? Esse livro vai tratar disso Nas músicas propriamente ditas Então vai falar sobre harmonia Melodia Ritmo Afinação Dificuldade de elaboração Elaboração nas músicas Esse livro que vai tratar disso E vai te ensinar como ouvir Com exemplos Escritos na partitura Escrito a cifra E exemplos auditivos Então você não Pra você ler esse livro e entender Melhorar sua capacidade de audição de música Você não precisa de Ser um músico Você pode ser um leigo No sentido De não saber partitura Essas coisas Ou se frágil Ou ser um instrumentista Você pode aprender a ouvir música No caso aqui No caso aqui Utilizamos dois exemplos Populares Aqui ele também aborda o lance Erudito Sonata Nossa forma sonata Orquestra Como funciona isso? O que é isso? Entendeu? Por que aquela música é boa E outra é ruim? Entendeu? Então esse livro que é muito legal pra isso O outro cara que eu vou apresentar pra vocês É o Dr. Ming-Dung Nguyen Que é o escritor desse livro Música, Inteligência e Personalidade Aqui ele vai definir Ele vai demonstrar Que a música Pode modificar a sua inteligência E a sua personalidade Nós temos um vídeo Ele vai aparecer por aqui Que fala especificamente desse livro Beleza? Então Esses dois caras aqui Eles me garantem E me dão a sustentação De que existe sim Um critério objetivo Para Se escutar música E para se definir se uma música é boa Ou se é ruim Eu vou deixar Se você tiver interesse em um desses dois livros Eu vou deixar o link aqui embaixo Beleza? Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo E... Concorda comigo? Se não concorda Deixe aí nos comentários Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like, tá? E... Até a próxima Valeu Obrigadão Música 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 Música